As urnas eletrônicas chegaram na semana passada. Agora os representantes das duas zonas eleitorais da cidade trabalham a todo vapor para deixar tudo pronto até o dia das eleições municipais. No teste da urna é realizada a limpeza, observação da integridade física, além de verificação das peças. Esse procedimento consiste basicamente em verificar o estado físico que as urnas eletrônicas chegaram até aqui, vindas de Belo Horizonte. Se no transporte o equipamento não foi quebrado, não foi danificado. Por fim a gente faz o teste de software, que testa todas as partes da urna eletrônica, como teclado, som, impressora, monitor. Para aí sim a gente ter a certeza de que aquela urna eletrônica está preparada para receber a carga oficial de votação. Para o Colégio Eleitoral de Postos de Caldas vieram 81 urnas. Se algumas dessas urnas apresentar problemas, o técnico da empresa fabricante vem até a cidade. Das 60 urnas testadas hoje, apenas duas apresentaram problemas. Os defeitos foram anotados e vão ser repassados para um técnico para ser sanado até o dia do pleito. Se for problema de peça, a gente pede ao TRE que é enviado e a gente completa a peça que estiver faltando. Se for um problema interno da urna eletrônica, a gente abre um chamado para a empresa fabricante e o técnico vem até a cidade para fazer o conserto. Obrigado. 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 Obrigado.